Olá pessoal, estamos aqui direto do Web Summit, eu estou aqui com o Marco e com o Fabrício. Muito obrigado por ter aceitado a entrevista aqui para a gente. Só comentando aqui com vocês que a gente confirmou para o Digitalks Expo em agosto de 2023 uma área agro dentro do evento. A gente vai ter palestras, conteúdo, startups, empresas do setor agro para falar do digital. E eu encontrei o Marco aqui que tem tudo a ver com o agro. Tudo bem Marco, o que você está achando aqui do Web Summit? Tudo ótimo, é um prazer estar falando para a Digitalks, com certeza estaremos presentes no próximo evento seus. Amanhã teremos aqui um drone de pulverização, pulverização agrícola, então um drone para pulverizar no agro, então acho que é interessante. E o evento Web Summit sensacional, maravilhoso, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e realmente muito instigante esse evento. Conta um pouquinho mais sobre pulverização, como que funciona a tecnologia? Sim, a pulverização hoje é realizada por aeronaves tripuladas e os drones entram preenchendo um espaço onde a aviação tripulada não consegue atingir áreas menores, áreas de difícil acesso montanhosas. Então o drone realmente vem de forma bastante competitiva atuando em fazendas menores e em ambientes de montanha de maior dificuldade. E aí tem tido um resultado muito positivo, tem uma série de drones, você tem drones com capacidade de 10 litros, 20, 30 litros, fazendo aí de 5 hectares a hora até 15 hectares a hora, o que dá 150 hectares, 120 hectares ao dia de aplicação de pesticidas, grãos e várias soluções. Tem também um agente biológico, que é muito interessante, que você lança o ovo de uma vespa que vai parasitar a lagarta. Então você combate a lagarta, normalmente utilizada em hortifruti, com um agente biológico, sem utilizar agentes tóxicos. Então tem muita coisa bacana acontecendo. Fantástico, muita tecnologia a favor das pessoas, no fim das contas é o produto que vai estar na mesa das pessoas. É, aí você tem o robô junto com o agente biológico, substituindo o agrotóxico, então é o jogo do ganha-ganha mesmo. Muito bom, e o Fabrício é um parceiro aqui, é isso? É verdade, é verdade. Estou agora a trabalhar com a Drone Solution, que ela veio do Brasil para Portugal. E o grande objetivo agora é desenvolver uma plataforma que permita aos nossos clientes a terem acesso à informação de uma forma digital. E em qualquer sítio que estejam, consigam aceder a essa informação, fazer o tratamento dos dados e ter esses dados completamente à distância de um toque. Caramba, é dados para todo lugar. E eu achei muito interessante, como você estava me explicando, Marco, é que vocês ensinam, né, as pessoas, os estudantes, né, e depois eles mesmos viram os pilotos de drone. Como funciona isso? Exatamente. A empresa já existe desde 2015 e nós já realizamos muitos trabalhos de inspeção em ambientes industriais, instalações industriais, inspeção câmera termográfica, e também de infraestrutura, barragem, pontes e aerofotogrametria. Então a gente pega esse conhecimento, transmitimos através de alguns cursos e temos uma bolsa de trabalho, né, onde esses ex-alunos acabam se tornando alguns, nossos comerciais e outros profissionais, pilotos de drone, a parte de captura de imagem. E dessa forma a gente consegue fomentar o mercado, né, e combater um pouco a questão do desemprego, onde o profissional tem que se reinventar, né, e o piloto de drone hoje é uma profissão nova aí no mercado, que tem bastante demanda. Marco, Fabrício, foi ótimo conhecer vocês, espero que vocês estejam com a gente no Digitalks Lisboa, que vai ser agora dia 22, 23 de março, agora, né, no ano que vem, 22, 23 de março, 2023, e no Digitalks Expo lá em São Paulo, no final de agosto. Conte com a Drone Solution, com certeza estaremos presentes, enquanto isso estamos aqui hoje, amanhã estaremos também expondo, aqui no Pavilhão 3, mas, com certeza, ainda serão boas parcerias. Muito obrigado e sucesso amanhã na exposição aqui. Muito obrigado também, um abraço. É isso aí, voltamos para a próxima entrevista daqui a pouco. O Digitalks no Web Summit 2022 conta com o patrocínio de conteúdo urbano e o apoio de Abrad, App, Mundo do Marketing e Startup. E aí Obrigado.